Nordeste, totalmente perpendicular, de frente para o sul. São três. Um, dois, três. A nordeste, o quarto. Desculpe, falei errado. É a sudeste, sudeste, o quarto. Falei errado novamente. A sudoeste, o quarto planeta. A lua, perpendicular. A sudoeste, quase na horizontal. Quase perpendicular, próximo à lua. Quase perpendicular, de frente para o nordeste, próximo à lua. De frente para o sudoeste, quase no horizonte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.